Gente, a gente continua, você tá percebendo, né, que nós estamos aqui com convidados especiais pra gente poder refletir melhor sobre esse dia e aprender. Cada vez que a gente conhece, a gente até se aproxima e, é claro, a gente aumenta a nossa fé também, valoriza a nossa espiritualidade. Por isso que é importante a gente ter conhecimento. Quero receber com muito carinho o Frei Diego, que está aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo, Frei. Muito bom dia, paz e bem. Obrigado. Que bom. E o professor Denis, seja bem-vindo, professor. Obrigado, Dani. Bom dia. Só um minutinho. Eu acho que o senhor tá com o microfone? Sim. Ele está na lapela. Ah, tá com a lapela. Perdão. Então tá bom. Desculpa. Não vi, gente, que ele tava, achei que o senhor tava com o microfone de mão. Seja bem-vindo. Que bom que o senhor veio. Obrigado. Sempre um prazer estar aqui na casa da mãe. Que maravilha. Destacar que Denis é especialista, né, em contexto bíblico e também em ciências da religião, o que nos ajuda a entender com mais profundidade ainda. É verdade. É, muito conhecimento. Vamos aprender mais hoje, né? Vamos aprender, gente. Então, continuamos a nossa Bíblia. Você que chegou agora, pega a palavra de Deus, vamos ler junto. A Bíblia, gente, a gente precisa ler, né? E precisa, pode pegar, viu? Precisa ter muito cuidado, assim, né? Ai, não vou ler, porque senão estraga. Não, você tem que ler, você tem que ter a sua intimidade. E eu quero convidar você, olha, pegar agora, então, Mateus, capítulo 14, versículo 15, tá? Mateus, capítulo 14. E diz assim, olha. Dá-lhes vós mesmos de comer. Esse é o nosso título de agora. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram e lhe disseram, este lugar é deserto e já é tarde. Despede as multidões para que possam ir às aldeias comprar comida. Jesus respondeu-lhes, não precisam ir. Vós mesmos deveis dar-lhes de comer. Replicaram eles, mas só temos aqui cinco pães e dois peixes. Jesus ordenou, trazei-os aqui. Mandou que as multidões se assentassem na grama. Depois tomou os cinco pães e os dois peixes. Ergueu os olhos para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, deu-os aos discípulos e estes os distribuíram à multidão. Padre Camilo, por que Jesus desejou estar presente no meio de nós pela Eucaristia? É uma pergunta que eu vou jogar agora ao professor Dênis, que está entre nós. Ao mesmo tempo no deserto que o povo passa fome e Jesus entende que a forma de solucionar a fome é a partilha do pão, também para estar presente como alimento que sustenta a missão que ele confia aos discípulos. Então ele permanece na Eucaristia. Qual é esse desejo do Cristo de permanecer como alimento? Jesus é o Emmanuel, o Deus conosco. E Jesus, o bonito é que quando ele vai para junto do Pai, ele faz uma promessa. Ele fala assim, eu estarei convosco até o fim dos tempos. E é uma maneira concreta de Jesus estar no meio de nós, que a Eucaristia, que é o dia que celebramos hoje. O Corpus Christi, é o corpo e sangue de Cristo no nosso meio. E o bonito dessa passagem, padre, é que nós não podemos entender Jesus como um bem adquirido. No seguinte sentido, veja, Jesus nessa passagem, que é de certo modo também uma prefiguração daquilo que vai acontecer na Santa Ceia, a instituição da Eucaristia, que ali ele já dá uma bênção também do pão, do alimento. Jesus, ele mostra que ele faz o milagre. Mas para que o milagre da multiplicação dos pães aconteça, é preciso a participação dos discípulos. Parece que só os discípulos trabalham, né? Eles que organizam a multidão, eles que veem que não tem alimento, eles que distribuem os pães, eles que recolhem as sobras, eles que organizam o povo. Aí eu brinco assim, Jesus só faz o milagre. Mas para que o milagre aconteça, nós precisamos fazer a nossa parte. Então o que eu quero dizer com isso? É que neste dia de Corpus Christi, é importante a gente entender que Jesus Cristo, quando eu comungo o corpo e sangue de Jesus, eu sou chamado a fazer como esses discípulos. A fazer com que esse milagre que é a Eucaristia, continue acontecendo. Eu preciso também não ter Jesus como um bem adquirido no sentido de eu comunguei e fico com ele só para mim. Não. Agora eu sou chamado a ser outro Cristo do mundo. A sair da igreja, né? A sair depois da Eucaristia e a ser outro Cristo do mundo e agir da mesma forma que os discípulos fizeram. Distribuindo o pão, recolhendo as sobras, organizando a multidão. Então eu tenho esse chamado de discípulo a partir do momento que eu como, eu comungo este pão que é o próprio Cristo. Por isso a Eucaristia é inseparável do mandamento do amor e do lava-pés. Porque ela justamente nos compromete a servir. Se o amor me alimenta, eu tenho que ser expressão concreta deste amor na vida do semelhante que precisa. Exatamente. O amor de Deus é infinito. Então ele tem que transbordar em nós. Quando eu disse que a gente não pode ter a síndrome de Maria Madalena. Eu brinco que a síndrome de Maria Madalena é... Jesus ressuscitado, e nós cremos que na Eucaristia é Jesus ressuscitado, ele não pode ser meu. Porque Maria Madalena não reconheceu Jesus quando encontrou com ele ressuscitado, porque ela disse, ela achou que ele fosse um jardineiro, né? Ela disse assim, onde puseste o meu Jesus. E aí ela não reconhece Jesus. Por quê? Porque Jesus é nosso. Nós falamos nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é aí essa partilha. Tanto essa partilha interior, aquilo que eu vivo com Cristo, eu transbordo. E como é que eu transbordo? Na partilha exterior, né? Na ajuda aos mais necessitados, no apoio a quem está junto de mim também, os mais próximos. E assim eu vou transbordando este amor de Cristo, da experiência que eu tive. Obrigado. Com o Jesus Cristo e a Eucaristia, eu transbordo aos meus irmãos. É o resumo, eu sempre digo aqui no programa, né? É o resumo que Jesus fez para nós, dos mandamentos. Dá para resumir os mandamentos? Jesus um dia perguntaram para ele, que são muitos preceitos. Ele falou, dá para fazer em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Amo a Deus sobre todas as coisas quando eu recebo a Eucaristia, quando eu adoro a Eucaristia, participo da Santa Missa. E amo ao próximo como a mim mesmo, a partir do momento que eu recebo a Eucaristia e transbordo esse amor de Cristo no mundo. Olha que maravilha, para a gente aprender e colocar em prática, né? Missão não é só um fiquem interna, né Freire? A gente precisa seguir, né? Eu vou ler mais um trecho para a gente poder refletir agora. Pega então, vamos lá, a nossa palavra de Deus. Lucas capítulo 22, diz assim. Fred Diego, o que esse trecho pode nos dizer e como a gente pode colocar em prática? É a grande expressão desse amor de Deus que se entrega, de um amor que se faz alimento. Quando Jesus diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ali ele está se entregando por inteiro, não pela metade, não somente uma parte. E eu acho bonito quando ele diz, fazer isto em memória de mim. O isto pode ser compreendido também, não é professor? Como não só aquele gesto ritual, mas isso tudo que eu vivi. Fazer isto que eu ensinei ao longo da minha vida, fazer esse gesto da união, da partilha, fazer, claro, este ritual aqui. Então, para mim fica muito claro que a celebração da Eucaristia Santa Missa que nós participamos, ela está profundamente vinculada com tudo aquilo que Jesus vivenciou. De tal modo que ir para a missa, participar da Eucaristia como um garo Cristo, sem ter este compromisso com a partilha, ainda não é por completo. Está incompleto, né? Está incompleto, exatamente. Amar a Jesus sem amar o irmão que está ali ao meu lado na Assembleia, ainda é incompleto. Então, eu acredito que a gente precisa se apropriar dessa grandiosidade da Eucaristia que nos torna pessoas eucarísticas, que nos faz sair da celebração da missa, que nos torna sacrários vivos e, como tais, nós precisamos mostrar isso para as pessoas. Eu vejo que é uma grande missão, padre, de a gente, mais do que velar Jesus, revelar a Jesus, não é? Às vezes, a gente tem que cuidar porque Jesus precisa ser adorado, com certeza, mas que essa adoração me transforme também e me faça levar, através da minha vida, dos meus gestos, da minha preocupação com o outro, com a comunidade, me faça revelar esse Jesus que eu comunguei, que eu celebrei, que se deu como pão e vinho, como corpo e sangue e que me tornou também crístico, que me tornou também um sacrário vivo. Maravilha. Está vendo? A gente aprendendo tem outro sentido, né? Não é só comunhão domingo, aí já comunguei, tudo certinho, cumpri minha missão, agora deixa eu viver, não é? Não. Existe uma continuidade, é a missão em frente. Quero agradecer ao senhor pelo ensinamento de hoje, Fred Diego. Obrigado a vocês. Que Deus abençoe, né? Então, amém, amém. Obrigada, professor Denis. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Que maravilha. Vamos aprendendo mais, né? E a gente aprende mais, a gente continua, cada momento, se aproximando desse aprendizado para a gente poder viver melhor a nossa Eucaristia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.